O líder chinês Xi Jinping ameaçou os Estados Unidos em um evento de aniversário da Guerra da Coreia. Isso enquanto um documentário da TV estatal chinesa acusa os Estados Unidos de crimes contra a humanidade. O lançamento do novo iPhone chegou às lojas da China. Fãs torcem por um modelo 5G de sua marca favorita. Mais e mais grandes empresas estão saindo da China. A última é a segunda maior rede varejista da França, Auxan. Isso após o varejista francês Carrefour e Atesco, do Reino Unido. Manifestantes se reuniram em Pequim, uma cena rara para a capital de um país totalitário. Um curso preparatório deve fortunas para professores e pais. E mais dois países dizem não à China. O Brasil para uma vacina feita na China e a Eslováquia, as empresas chinesas nas redes 5G. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Uma terceira grande rede internacional de supermercados está prestes a deixar o mercado chinês. O segundo maior grupo de varejo da França, o Auxan, diz que venderá sua operação chinesa para gigante do e-commerce Alibaba. O grupo de varejo francês, Auxan, anunciou que venderá sua subsidiária chinesa, Sunart, a gigante do e-commerce Alibaba, por 3,5 bilhões de dólares e sairá da China. O acordo inclui uma cadeia de 484 hipermercados e 150 mil funcionários. A Auxan é uma das maiores varejistas do mundo e a terceira grande rede internacional de supermercados que saiu do mercado chinês. Segue o varejo francês Carrefour e a Tesco do Reino Unido. A saída gradual da Auxan já era aparente no ano passado, quando o grupo transferiu a gestão operacional do Sunart para um parceiro taiwanês. Um ano antes, a Alibaba já havia comprado mais de um terço de participação da Sunart e se tornado sua segunda maior acionista. Em um comunicado à imprensa semana passada, a Auxan citou a natureza única do mercado chinês como razão de sua completa retirada da China sem detalhar o motivo. Com essa aquisição, a gigante online Alibaba se tornará instantaneamente uma grande varejista física no país. À medida que os processos industriais saem da China, técnicos chineses de ponto estão buscando emprego no Vietnã e em outras regiões do Sudeste Asiático. Pequim está construindo cercas na fronteira com o Vietnã para evitar que os chineses fujam do país. Quase mil técnicos chineses se reuniram perto da fronteira, sino-viatinamita em Guangxi, terça-feira passada. Os técnicos já foram contratados por várias empresas chinesas ou taiwanesas no Vietnã e trabalharão em funções de alta habilidade. Uma lista detalhada inclui mais de 700 supervisores técnicos de quatro empresas. Em uma entrevista à Rádio Ásia Livre, o empresário chinês Sr. Shen disse que, com um grande número de empresas estrangeiras saindo da China, muitas firmas chineses levaram suas fábricas para o Vietnã. Como muitas indústrias de manufatura estão indo da China para o Sudeste Asiático, o pesquisador de economia chinês Xi Lin alerta que pode ser difícil para a região empregar o enorme fluxo de mão de obra da China. Ele disse à RFA que a demanda por mão de obra não crescerá tão rápido quanto a China espera. O Partido Comunista Chinês está construindo uma cerca de centenas de quilômetros de comprimento na fronteira China-Vietnã, com mais de dois metros de altura. Alega-se que o muro impede os chineses de fugir da China. A pandemia está criando dificuldades financeiras para algumas empresas na China. Um curso preparatório em Pequim deve quase 1,5 milhão de dólares a professores e pais e está se recusando a pagar. Milhares se reuniram em protesto ao redor da sede da empresa para exigir indenização. Semana passada, multidões de pais e professores se reuniram na sede de uma empresa educacional, a U-Win Education, gritando, nos paguem e exigindo indenizações e reembolsos. A U-Win Education é uma empresa que vende vários serviços de educação e tem mais de 1.200 filiais em toda a China. Mais de 200 policiais estavam no local e alguns dos manifestantes foram presos. A firma enfrenta problemas financeiros desde o ano passado e a pandemia piorou sua situação. Uma das escolas da empresa no distrito de Shaoyang, em Pequim, deve aos seus professores mais de 150 mil dólares em salários. Só no campus de Shantiumen, em Pequim, devem aos pais mais de 1 milhão de dólares em reembolsos. Um professor da U-Win Education diz que os professores não são pagos há cerca de seis meses. Uma escola no bairro Jinsong, em Pequim, fechou há pouco e está se recusando a pagar os professores. Jinping, uma professora dessa filial, diz que há duas semanas, durante o dia letivo, o diretor do campus de repente anunciou que eles estavam fechando e que os salários devidos aos professores eram todos nulos. Para nos enganar e nos fazer continuar dando aulas, ele havia dito que os salários de antes de julho do primeiro semestre seriam pagos integralmente em outubro e novembro. Desde que disse isso, estamos trabalhando, estamos em uma pandemia, todos sentiram que isso ia se resolver. Não esperávamos ser enganados assim, demos aulas até o dia em que nos disseram que tinham fechado. De acordo com o resultado de uma pesquisa da Associação Chinesa para a Educação Não-Governamental, em junho, cerca de 30% das instituições da China provavelmente fecharão. Agora para Pequim, o líder chinês Xi Jinping parece ter enviado ameaças veladas ao Washington sexta-feira. Ocorreu no evento, marcando o 70º aniversário da Guerra da Coreia. Xi fez um discurso no contexto das crescentes tensões cino-americanas, com ambos os candidatos presidenciais prometendo tomar uma postura firme contra Pequim. Embora Xi não tenha mencionado especificamente os Estados Unidos, analistas dizem que o referenciou indiretamente. Falando sobre a guerra, de 70 anos atrás, Xi disse que o exército chinês venceu seus oponentes americanos, destruindo o mito da invencibilidade do exército dos Estados Unidos. O discurso de Xi está alinhado com a narrativa oficial do partido de que a China venceu os Estados Unidos na Guerra da Coreia para proteger a soberania da China. Mas a guerra não era pela China. Começou com a Coreia do Norte invadindo a do Sul em 1950. Na época, a China ajudou a Coreia do Norte, enquanto as tropas das Nações Unidas ajudaram a do Sul. A China estava tecnicamente lutando contra as tropas da ONU, das quais uma grande parte era americana. A guerra terminou com uma trégua, o que significa que nenhum dos lados venceu. Mas na China, a guerra é celebrada como uma vitória sobre os Estados Unidos. Xi também alertou que o mundo saiba que o povo chinês está agora organizado e não deve ser desrespeitado. Uma vez provocado, as coisas vão ficar feias. Agora, para a rede de televisão estatal da China. Em um documentário, a emissora acusou os Estados Unidos de usar armas biológicas na Guerra da Coreia. No início de 1952, os Estados Unidos violaram as leis internacionais e o humanitarismo, travando secretamente uma guerra bacteriológica no norte da Coreia do Norte e em partes da China. A emissora China Central Television é um dos principais veículos de propaganda do regime comunista. O documentário foi filmado pelo principal órgão militar do país, a Comissão Militar Central. A acusação não é nova. Na década de 50, a União Soviética, a China e a Coreia do Norte acusaram os Estados Unidos de usar armas biológicas na Guerra da Coreia. Os Estados Unidos negaram a alegação. Depois, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu investigações independentes na China e na Coreia do Norte. Mas as autoridades de ambos os países recusaram a oferta. Enquanto o Partido Comunista Chinês envia ameaças veladas a Washington, os novos iPhone 12 e iPhone 12 Pro da gigante americana Apple chegaram às lojas da China sexta-feira, com entusiastas ansiando por um modelo 5G de sua marca favorita. O iPhone 12 chegou à China na sexta-feira. O mesmo dia em que Xi Jinping, o chefe do Partido Comunista Chinês, ameaçava os Estados Unidos com um forte contra-ataque. Menos gente que o normal esperou fora das lojas da Apple devido à pandemia, mas ainda houve comoção. Eu me sinto ótimo, especialmente como o primeiro cliente a conseguir o novo telefone. Estava esperando há muito tempo. Normalmente, os novos telefones saem em setembro. Mas devido à pandemia, atrasou até agora. Eu sinto que chegou um pouco tarde. Eu estava esperando isso ano passado. Eu pensei que a Apple teria lançado ano passado. Na China, a Apple tem ficado atrás de concorrentes locais como a Huawei e Xiaomi há anos. De acordo com a análise, a participação de mercado da Apple na China está abaixo de 10%. Fãs ainda aguardam o 5G da Apple. Embora os smartphones 5G daqui já tenham surgido há algum tempo, ainda esperamos ver o 5G da maior fabricante de celulares, a Apple. Também queremos saber como a Apple lidará com toda a indústria 5G à medida que a Apple lidera o caminho. Outro dois modelos do iPhone 12, o iPhone 12 mini e o iPhone Pro Max, serão lançados em 13 de novembro na China. A linha iPhone 12 custa mais de US$ 800 pela versão mini, chegando a US$ 1.800 pelo melhor modelo. Autoridades americanas em Taiwan teriam incentivado empresas de tecnologia locais a acelerar a ruptura com a China, enquanto o governo Trump continua seus esforços para suprimir o autoritarismo de Pequim através da tecnologia. Oficiais de escritório dos Estados Unidos em Taiwan visitaram várias grandes empresas de tecnologia taiwanesas na temporada, encorajando-as a levar operações para fora da China e a reduzir os laços com clientes, como a Huawei. Isso de acordo com uma reportagem recente da mídia japonesa Nikkei Asia Review. Ocorre em meio a esforços do governo Trump para suprimir o autoritarismo de Pequim com a tecnologia. Segundo a matéria, uma pessoa próxima, a delegação dos Estados Unidos em Taiwan, disse que a organização comumente mantém contato com empresas taiwanesas sobre as ditas reestruturação de cadeia fabril e conformidade com o controle de exportação. O investimento taiwanês no continente cai há quatro anos seguidos. De acordo com dados oficiais, o dinheiro taiwanês que foi a China em 2019 caiu 51% em comparação com o ano anterior. O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica de Taiwan, Chang Cheng Yi, disse à mídia que a chamada destinização surgiu em Taiwan e a tendência pode se expandir para o mundo devido à pandemia. As empresas voltando a Taiwan ajudaram a impulsionar a economia local. Como resultado, a mídia do país informa que a ilha teve um aumento de 64 bilhões de dólares em investimentos e mais de 90 mil empregos. A China foi uma pauta acirrada no último debate presidencial americano quinta-feira. A moderadora Kristen Welker, da NBC, trouxe à tona a questão. Vamos falar sobre a China de forma mais ampla. É claro, o presidente Trump disse que eles devem pagar por não serem totalmente transparentes com o coronavírus. Se você fosse presidente, você faria a China pagar? E por favor, seja específico. Como seria o pagamento? O que eu faria é fazer a China jogar pelas regras internacionais. Apesar de dizer que faria a China jogar pelas regras internacionais, Biden não disse muito em termos específicos. As respostas dos candidatos rapidamente se transformaram em acusações de corrupção. Biden apontou para a conta bancária chinesa de Trump e Trump trouxe à tona os laços relatados de Hunter Biden com a Ucrânia e a China. Trump disse que Biden era quem estava ganhando dinheiro com a China e não ele. Eu não ganho dinheiro da China, você ganha. Eu não ganho dinheiro da Ucrânia, você ganha. Eu não ganho dinheiro na Rússia, você recebeu 3 milhões e meio de dólares, Joe, e seu filho entregou. Trump disse ainda que sua conta bancária era para fazer negócios na China e que ele a fechou antes de concorrer à presidência. A China também foi citada em questões de interferência estrangeira e integridade eleitoral. A Rússia se envolveu, a China se envolveu até certo ponto e agora descobrimos que o Irã está envolvido. Eles pagarão um preço, eles estão interferindo na soberania americana. Biden também mencionou a China ao responder sobre ameaças nucleares e a Coreia do Norte. Ele disse que continuaria aumentando a presença militar para lidar com a ameaça norte-coreana. E quanto a mudanças climáticas e emissões de carbono, Trump defendeu a saída do Acordo de Paris. Eu nos fiz sair porque teríamos que gastar trilhões de dólares e fomos tratados muito injustamente. Quando nos colocaram lá, nos fizeram um grande desserviço. Eles iam tirar nossos negócios. Disse ainda que em seu mandato, os níveis de emissão de carbono têm sido os melhores em 35 anos, apontando a má qualidade do ar em outros países, como a China. E um dos maiores assuntos envolvendo a China foi a pandemia. A culpa é da China. E quer saber, não é culpa do Joe que tenha chegado aqui também. A culpa é da China. Eles impediram que chegasse no resto da China em boa parte, mas não impediram que chegasse até o mundo, incluindo a Europa e nós mesmos. Biden culpou Trump pelo vírus. Independentemente de qual candidato vença a eleição, a China deve continuar sendo uma questão central para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão trabalhando para identificar produtos chineses feitos com trabalho forçado. A fiscalização da aduana e fronteira acaba de colocar um novo produto à lista de proibições. Tem provas conclusivas de que uma empresa chinesa usa mão de obra forçada para fazer estévia, um adoçante natural. O órgão responsável ordenou que os portos americanos retessem todos os carregamentos. Concluiu que a empresa chinesa na Mongólia Interior usou trabalho forçado prisionou o abusivo para produzir extratos de estévia. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, diz que o governo federal não comprará uma vacina contra o vírus do PCC da empresa chinesa Sinovac. O anúncio do presidente veio um dia após o ministro da Saúde do país dizer que a vacina seria incluída no programa de imunização do país. A questão foi atribuída a um erro de um intérprete. Um oficial de saúde disse mais tarde que o governo não tinha interesse em vacinas chinesas. O Brasil já está adquirindo a vacina anglo-sueca da AstraZeneca para produzi-la em seu próprio centro biomédico. Mas Bolsonaro disse na quarta-feira que todas as vacinas estão vetadas até que seja dada a aprovação regulatória. A chamada diplomacia da vacina é parte dos esforços de Pequim para se tornar o líder global no combate à pandemia. Sua iniciativa anterior foi a diplomacia da máscara. Levada adiante no início deste ano, eles venderam ou distribuíram suprimentos emergenciais como máscaras e respiradores para países mundo afora. Embora os beneficiários tenham inicialmente saudado o auxílio, houve reação negativa após muitos países relatarem equipamentos defeituosos da China. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até amanhã. Obrigada por assistir e até amanhã.